Graça e paz amados de Deus, é, você está no meu, no seu, no nosso ponto de teológico, tá aqui, ó. Tá aí esta obra sensacional, comentário bíblico do Novo Testamento de John Wesley, da editora Penclaw. Isso, isso aí, uma obra com 814 páginas, vamos mostrar aí alguns detalhes pra você. Fica comigo até o final do vídeo, e pra você que não me conhece, eu sou o Pastão de São Porto, estamos aqui nas internets da vida, compartilhando conhecimento. Seja muito bem-vindo, dê o seu like aí, faça o seu comentário. Não é inscrito no canal? O que é isso, cara? Deus está vendo. Olha só, dois segundos pra você se inscrever e começar a fazer parte da Família Ponte, ó. Um, dois, pronto, já faz parte, isso, você já está inscrito, show. Agora ative o sininho da notificação, beleza, agora já faz parte da Família Ponte. Peço a você que nos ajude a engajar o canal aí, compartilhe aí esse vídeo, né, nos seus grupos WhatsApp, Facebook, no Telegram, manda aí pro pessoal aí, cara. Muita gente ainda está curiosa, querendo saber mais detalhes sobre esse comentário. Certamente você vai ajudar aí as pessoas aí que você conhece, os irmãos da igreja, tá certo, da EBD, um comentário sensacional. E essa obra eu falei pra você, tem 814 páginas. Veja aqui, ó, é importante você saber disso, ó. Os comentários de John Wesley, dos versículos bíblicos, não tem intenção de trazer uma profundidade teológica, mas trazer objetividade, clareza e veneu-te para aqueles que desejam interpretar e entender verdadeiramente a palavra de Deus. Ou seja, esta obra é perfeita e essencial tanto para academias e pregadoras ou até mesmo para pessoas que estão iniciando agora no estudo da Bíblia Sagrada. Então, antes de mostrar pra você detalhes da obra, essa obra aqui é uma obra, ah, não é profunda. Claro que não, cara. Cada comentário tem uma proposta. Um são exegéticos, outros são extremamente positivos, exasustivos. Esse aqui é uma obra de 800 páginas. Todo o Novo Testamento é óbvio que vai ser, assim, sucinto, digamos, conciso nos comentários de cada versículo. Tá entendendo, cara? Então, não exija de uma obra dessa, de 800 páginas, a profundidade de outros comentários com 2.000, 3.000 páginas, né? Então, partindo desse entendimento, porque você é inteligente, né? Lembrando a você, eu te lembro. Se você deseja fazer parte do grupo do WhatsApp da Família Ponte, aqui nos comentários tem o link do Apoia-se a partir de 5 reais mensais, 5, 10, 15. Você ajudando aí dentro das suas possibilidades. Nós vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp da Família Ponte. E quando nós batermos a meta financeira que você vai ver lá na plataforma, o nosso intuito vai começarmos a sortear livros de teologia para os apoiadores. Tá certo? E aqui, olha que interessante. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, direto no que interessa. Vamos pular aqui. Então, começa aqui. Evangelho de Mateus. Mateus tem introdução. Certo? Já vem aqui com a introduçãozinha básica. Ok? Vamos pular isso aí, essas introduções. Não, já começou já, galera. Produção, tradução. Cadê o capítulo primeiro? Cadê o capítulo primeiro? Cadê o capítulo primeiro? Cadê o capítulo primeiro? Página 24, já é o capítulo primeiro de Mateus. Aqui, olha. O Evangelho, ou seja, Boas Novas, é o livro que contém as boas novas da nossa salvação por Jesus Cristo. Marcos, em seu Evangelho, pressupõe o de Mateus e fornece o que é omitido nele. Lucas fornece o que é omitido por ambos. João, o que é omitido por todos os três. Mateus aponta, particularmente, o cumprimento das profecias para a convicção dos judeus. Marcos escreveu um pequeno compêndio e ainda acrescentou muitas circunstâncias notáveis omitidas por Mateus, particularmente no que diz respeito aos apóstolos imediatamente após eles serem chamados. Lucas retratou principalmente de uma maneira histórica. João refletiu aqueles que negaram sua divindade, cada um escolhendo tratar mais amplamente sobre as coisas que mais se adequavam ao tempo e as pessoas a quem ele escreveu. Está vendo aqui? É o livro da geração de Jesus Cristo. Ou seja, escritamente falando o relato de seu nascimento, genealogia. O filho de Davi, o filho de Abraão, ele é assim chamado por causa disso. Foi particularmente prometido e destes muitas vezes foi predito que o Messias surgiria. Vamos ver o capítulo 4 que fala sobre a tentação de Jesus por Satanás. Vamos ver. Vamos ver. Aqui, interessante, capítulo 4. Tendo o jejuado, versículo 12, pelo qual, sem dúvida, recebeu muita força espiritual abundante de Deus. Quarenta dias e quarenta noites, assim como Moisés, o legislador, e Elias, o grande restaurador da lei, teve fome e assim preparado para a primeira tentação. Aqui está escrito, assim Cristo respondeu e assim podemos responder a todas as sugestões do diabo. E toda palavra que sai da boca de Deus. Isto é, por qualquer meio que Deus ordena para sustentá-lo. Portanto, não é necessário que eu deva operar um milagre para obter pão sem qualquer indicação expressa da vontade de meu Pai. Versículo 7. Não tentará o seu teu Deus. Exigindo mais evidências do que já tornou suficientemente claras. Versículo 9. Se prostrado me adorares. Aqui Satanás mostra claramente quem ele era. Cristo, então, responde a cor, chamando-o pelo seu próprio nome, o que ele não tinha feito até então. É aquela típica obra realmente para iniciantes, percebe? Que ele é bem sucinto em cada um dos versículos. Versículo 10. Vai de Satanás. Não, vá para trás de mim. Isto é, para o seu devido lugar. Como ele disse em uma ocasião, bem diferente para Pedro, que disse falando o que não era conveniente. Entendendo? Então, é uma obra, você vai vendo aí. É bem sucinto. Ah, pastor, então não serve. Não, filhão. Filhão, filhão. Perfeição, cara. Não é que não serve, cara. Em primeiro lugar, você tem em mãos aqui um clássico, tá? John Wesley não é pouca coisa, não. É um clássico. Não tem como não valorizar a obra de Wesley, certo? O capítulo 5 de Mateus. Segundo lugar. Foi o que eu até falei ontem na live. Muitas vezes, olha o sermão do monte, olha. Bem-aventurados os mansos, aqueles que mantêm todas as suas paixões e afeições equilibradas, eles herdarão a terra, eles terão todas as coisas realmente necessárias para a vida e a piedade. Eles desfrutarão qualquer porção que Deus lhe deu aqui. E a partir de agora, possuirão a nova terra onde habita a justiça. Os limpos de coração, olha lá, bem-aventurados. Os santificados, aqueles que amam a Deus de todo coração. Eles devem ver a Deus em todas as coisas aqui e após na glória. O que eu entendo ser importante é esse tipo de obra, de comentário, juntamente com exegético, expositivo, tipo Hernando Dias Lopes e tal. Porque às vezes você está procurando detalhes, um determinado detalhe do versículo que você não encontra no exegético, no expositivo. Mas aqui você recebe um insight. Às vezes, olha lá, vós se sois alunos do mundo. Versículo 14, olha. Se sois assim santos, não poderia ser mais escondido que o sol no sofrimento. Não mais do que uma cidade na montanha. Provavelmente apontando para a cidade no monte do lado oposto. Então, às vezes, você encontra um insight, uma ideia, às vezes, de uma linha, uma frase, cara. Então, a gente tem que aprender a compreender e respeitar e servir e entender cada propósito de cada comentário. Vamos ver, João, aqui. O que ele fala no princípio é o verbo? Vamos ver aqui. Um prólogo de João. Aqui, vamos ver, João, introdução. Certo? Aqui, no princípio, olha. Referindo-se a Gênesis 1 e Provérbios 8, 23, quando todas as coisas começaram a ser feitas pelo verbo. No princípio do céu e da terra e de toda essa estrutura de serem criados. O verbo existia sem nenhum princípio. Ele era quando todas as coisas começaram a ser. Tudo o que teve um começo. O verbo, assim chamado em Salmo 33, 6, dificultemente pelos 70, e na paráfrase de Chaudi, pois João não emprestou essa expressão de filo ou de qualquer escritor pagão. Ele ainda não se chamava Jesus ou Cristo. Ele é o verbo que o Pai gerou ou falou desde a eternidade. Por quem o Pai, falando, faz todas as coisas de que nos fala. Temos no verso 18, tanto uma declaração real do verbo, quanto a razão pela qual ele é assim chamado. Ele é o filho ingênito do Pai que está no seio dele e o declarou. E o verbo estava com Deus, portanto, distinto de Deus Pai. A palavra traduzida como denota uma tendência perpétua, por assim dizer, do filho ao Pai em unidade e essência. Estava com Deus sozinho, porque nada além de Deus tinha então qualquer ser. E o verbo era Deus, supremo, eterno, independente. Não havia criatura em relação a qual ele pudesse ser denominado Deus, em um sentido relativo. Portanto, ele é denominado assim no sentido absoluto, sendo a divindade do Messias claramente revelada no Antigo Testamento. Os outros evangelistas visam isso para provar que Jesus, um homem verdadeiro, era o Messias. Mas, quando por fim alguns começaram a duvidar de sua divindade, então João afirmou expressamente isso e escreveu neste livro como se fosse um suprimento aos evangelhos, como o Apocalipse aos profetas. Está vendo? Legal, né? Aqui ele vai falar, o Apocalipse fez carne. Carne, às vezes, significa natureza corrupta, às vezes o corpo, às vezes como aqui o homem inteiro. Está vendo? Aí você pode parar o vídeo aí para ver as detalhes aí. Perfeito. 16, capítulo 1, né? Certo? Bastante coisa interessante. Então, veja, são versículos sucintos, mas em alguns momentos ele tenta até colocar versículo por versículo. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, pulou. 23, 24, 25, 26, 27, pulou. Não é versículo por versículo, mas tenta, né? Separei também aqui um trecho de Romanos, capítulo 8, página 380. Portanto, agora nenhuma condenação há, seja pelas coisas presentes ou passadas. Agora ele vem para a libertação e a liberdade. O apóstolo aqui retoma o fim do seu discurso, que foi interrompido em Romanos 6, 7. Versículo 2, a lei do Espírito, ou seja, o Evangelho, me livrou da lei do pecado e da morte, isto é, descansação mosaica. Versículo 3, porquanto que era impossível e incapaz de conquistar nossa natureza maligna, a lei de Moisés. Visto como estava enfermo pela carne, Deus enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado, nós com nossa carne pecaminosa fomos devotados à morte. Mas Deus enviando o seu próprio filho, a semelhança daquela carne, embora pura do pecado, condenou aquele pecado que estava em nossa carne. Deu sentença de que o pecado deveria ser destruído e o crente totalmente liberto dele. Aqui é o Romanos 8, 6. Porque a inclinação da carne, ou seja, pensar nas coisas da carne é morte, a marca certa da morte espiritual e o caminho para a morte eterna. Mas a inclinação do Espírito, isto é, pensar nas coisas do Espírito é vida, uma marca segura de vida espiritual e o caminho para a vida eterna. E paz, a paz de Deus, que é o antigo gozo da vida eterna. E paz com Deus, oposta à animidade mencionada no próximo versículo. Os que estão na carne lá, sobre o governo dela, bem sucinto. Os que estão na carne, poderiam falar mais? Poderia, mas ela foi bem sucinta. Certo? Interessante, né? Interessante. Olha, estamos no capítulo 8, aqui no versículo 16. Porque o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, com o Espírito de todo o crente verdadeiro, por um testemunho distinto daquele de seu próprio Espírito, ou testemunho de uma boa consciência. Feliz aqueles que desfrutam isso de forma clara e constante. Certo? Capítulo 9. Então é isso, pessoal. Acho que deu para ter uma noção, né? Tá vendo? Capítulo 9 de Romanos aqui. O que mais aqui? Deixa eu ver. Primeiros Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. Vamos ver o que ele fala aqui. Primeiros Coríntios. Vamos ver o que ele diz aqui sobre o tempo do Espírito Santo, do nosso corpo. Primeiros Coríntios 3, 3, olha lá, 16 e 17. Vós, todos os cristãos, sois o templo de Deus, o tipo mais nobre de construção. 17. Se alguém destruir o templo de Deus, ou seja, o seu próprio corpo, destruir um verdadeiro cristão, por cismas ou doutrinas fundamentalmente erradas, Deus o destruirá. Ele não será salvo, nem mesmo como através do fogo. Interessante. Quando ele fala sobre destruir o templo de Deus, ele pensa aqui, não através de vícios, né? Geralmente como se imagina, mas aqui é por cismas ou doutrinas fundamentalmente erradas. Interessante, né? Está vendo? Primeiros Coríntios, seja Paulo, seja Paulo, seja Cefas. E aí você pode parar o vídeo para você ler mais detalhes aí, capítulo 4. Certo? Isso aí, acho que deu para você ter uma noção. É um típico comentário que serve para o Cidade Presente, para o Novo Convertido. Ah, eu já estou avançado, não serve, não. Eu tenho aqui obras exegéticas, extremamente avançadas, né? E eu comprei. Entendeu? Eu acho que é válido sim, até mesmo por conta do preço, que é bem acessível. Está de parabéns aí a Livraria Família Cristã, com essa parceria com a Pencal, né? Produzindo aí obras teológicas com valores justos e acessíveis aí para a maioria do povo. Deus abençoe a todos, seja nosso apoiador, compartilhe este vídeo aí com seus amigos e até a próxima.